A mesma faixa, só que sem rodar. Isso aí galera! Olha a brisa! Olha a brisa! Olha isso! Os bikes aqui, o tempo ficou fechado em subida da Serra de Santos. Fala galera! Bom dia seres pedalantes! Subida e descida! Bora! Obrigado! Olha só, dá uma olhada! Tchau! Tchau! time you're a blaster they're gonna break the train hey no hey hey jojo take your blood bans to the wall bans to the wall you get your balls to the wall bans to the wall bans to the wall A CIDADE NO BRASIL Está um banco aqui, está todo mundo encapuzado, isso é louco, velho Estamos subindo a serra, a galera está lá em cima Estamos subindo a serra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha os caras zerando aqui, agora está chegando É isso aí, chegamos, a galera concluindo Parabéns Top Na cama do hospital Artuzão aqui Chegando o Joe Aê garoto Carro de apoio chegando, finalizando o pedal Olha os caras E outros aqui em cima A CIDADE NO BRASIL E você salvou A CIDADE NO BRASIL Eu subi a Serra do Mar Com a Oie, foi muito legal Com o Fernando E até lá embaixo Esse é o guerreiro Vagnão Esse bicho é bruto de... Cara tem história Parabéns, brutão A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.